Essa é a etiquetadora Dynamic MD60. Ela é utilizada para aplicar etiquetas ou rótulos de altura, neste sentido, de 25 a 63 milímetros e de largura do rolo e não da etiqueta, de 20 milímetros a 60 milímetros. Então, neste caso aqui, essa é uma etiqueta de 50 milímetros de largura por 30 milímetros de altura. Os 30 milímetros de altura estão dentro do permitido, que é de 25 a 63 milímetros. E a largura da etiqueta é de 50 milímetros. Porém, tem mais 1,5 milímetro deste lado do liner, do lado direito, e mais 1,5 milímetro de liner no lado esquerdo. Ou seja, o total da largura do rolo é de aproximadamente 53 milímetros. Então, é possível aplicar essa etiqueta com essa etiquetadora. Para abrir a etiquetadora, puxa essas duas peças laterais. Puxa essa parte de baixo. Abra o eixo onde vai ser colocado o rolo de etiqueta, fazendo uma força no sentido horário. Ela vem com essas duas peças que são utilizadas caso você use um rolo de etiquetas com tubete de 1,5 polegada. Neste caso, esse tubete tem 1 polegada de diâmetro interno. Então, eu vou ter que tirar essa peça cinza dos dois lados. Coloca o rolo de etiquetas no seu eixo fecha esse rolo com essa peça girando no sentido anti-horário assim o rolo fica firme o rolo de etiquetas fica firme na etiquetadora. Passe a etiqueta por dentro da etiquetadora puxe do lado oposto uns 10 centímetros no sentido de saída 10 a 15 centímetros no sentido de saída feche a primeira peça da parte inferior e a segunda peça da parte inferior até ouvir o clique assone o gatilho e pronto sua etiquetadora está pronta para ser utilizada. Lembre então que a largura máxima da etiquetadora é de 60 milímetros para o rolo da etiqueta não para a etiqueta em si então neste caso este rolo tem 53 milímetros de largura ele poderia ter até 60 milímetros de largura o que permitiria uma etiqueta se considerar os espaçamentos laterais de até 57 milímetros esse detalhe faz a diferença pois se esse limite for extrapolado a etiquetadora não funciona obrigado obrigado